Meninas, 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 é momento de um cis, é, fio do Brasil, com muita oportunidade boa, Thaís, olha, você aprontou coisas lindas. Falar nisso, hoje você tá exuberante, linda, olha só esse cinto, que charme, cinto de caveira. É, um lookzinho que tá muito quente, né? Muito quente, e é leve, não é? Super leve. Eu gostei desse charme, essa calda aqui. É um estilo mullet. Estilo mullet. Essa aqui também... É o mesmo modelo, só é uma outra cor. Porque eu tô vendo minha cobra, meu piton, lindo, né? Lindo, um bárbaro os vestidos. O preço também de vocês é legal. Olha esse modelinho, também veste muito bem, R$69,90. Vai pegando. O próximo também a partir de R$69,90. R$69,90? R$69,90, mas tem vários modelos por R$69,90. Essa saia é um charme. Essa que tá abertura? É. Essa que é que as pernas aparecem, que os homens gostam. Ô, meu Deus, eu tava falando dessa aqui. Imagina a mulher dançando, ou dançando um tango, fazendo... Ah, fica um charme, meu. É uma balada, você vai ficar linda, não vai passar calor, porque ela é muito legal essa saia. Dá pra parcelar, não dá, na Fila do Brasil? Dá pra parcelar em até cinco vezes. Olha que lindo também, todo de paetê. R$199,00 numa paetê dessa. R$199,00. Gente, isso é um shopping quanto, mais ou menos? Ai, pelo menos com R$700,00. Por aí, eu falei de R$500,00 a R$700,00. Mas tem muita variedade. Tem paetê, tem esse textinho mais leve, tem seda, tem muito look na loja. Não, é bárbaro. É moda masculina, moda feminina. Você encontra pra sair na noite, pro dia a dia, pra trabalhar. Tem que trabalhar com a camisa. Essa daqui é uma camisa mais esporte, mas a gente tem camisa social na loja a partir de R$99,00. A gente tá falando as melhores marcas do Brasil. Estão aonde? No fio do Brasil. E olha que charme, hein, não? Olha que charme. Charmosinha, charmosinha. Meu Deus do céu. Qual que é o endereço aqui? Vem comprar essas peças do Outlet Fio do Brasil, na Avenida Emílio Ribas, número 2146, telefone é 4307-2225, parcelinha até cinco vezes, tem estacionamento, provador. Climatizado. Loja climatizada, senão vai passar calor aqui, gente. Venha, dá um beijo, dá um beijo.